Oi, pessoal! Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer essas caixas organizadoras pra gaveta, tá? Você pode colocar em outros lugares se você quiser também, mas eu vou fazê-las pra gaveta. Elas são muito fáceis, muito práticas e é isso, vamos lá? Então, pra fazer as caixinhas, a gente vai precisar de tesoura, tá? Essa ferramenta aqui, que o nome dela é cabelo de anjo, pra cortar as quinhas, mas se você não tiver também não tem problema, dá pra cortar sem ela, tá? A espátula, pra gente poder puxar o tecido, né, e colar, mas também se não tiver, dá pra fazer sem, ok? Lápis, pincel, estilete, régua. Essa régua aqui, gente, ela tem que ser uma régua bem dura, tá? Essa minha aqui, ela é de ferro, de aço, não sei, tem que ser desses materiais, alumínio, tá? De plástico não vai dar certo. Vamos precisar também do tecido, eu tô usando aqui a tricoline 100% algodão, eu vou usar essa aqui, estampada de poá e a lisa, tá? Aí você utiliza o que você quiser. Vamos precisar do papelão paraná, que é esse aqui, durinho, ok? Vamos precisar da fita crepe, da cola branca, que eu vou usar essa aqui, aquela cola escolar não dá certo, tá? E tá faltando aqui, gente, que eu esqueci de trazer. Então, tá faltando papel cartão, que é um papel, assim, tipo cartolina, só que um pouquinho mais duro, que eu utilizo ele pra colocar por fora, quando a gente for colocar, fazer o acabamento da caixa, tá? Aí a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar o nosso papelão, tá? Claro que você vai tirar as medidas. Essas caixinhas, gente, dá pra você fazer pra todo lugar, pra onde você quiser. Geralmente a gente faz pra gaveta, né? Eu vou fazer pra gaveta, que é o ideal. Aí, eu não sou muito boa de desenho, tá? Eu vou fazer aqui um desenho, só pra vocês entenderem, ó, vamos simular, né, vamos supor que aqui é a nossa gaveta, tá? E aí, o que que acontece? Você vai fazer, tipo, uma composição de caixinhas na gaveta. A minha, eu vou fazer uma gaveta pra talheres. E aí, como eu resolvi fazer? Eu vou fazer cinco caixinhas, assim, um, dois, três, quatro, cinco, dessa forma, no tamanho que dá pra colocar os talheres dentro. Ó, vai ser cinco assim, desse tamanho. Só que o que que acontece? Eu já medi lá na minha gaveta, cabe cinco caixas, mas eu vou fazer primeiro quatro, depois que eu fizer as quatro, colocar lá dentro é que eu vou medir quanto que vai ser a última. Porque nem sempre as nossas medidas, assim, saem tão exatas e dão tão certo. Eu acho que assim fica muito mais fácil de você fazer. Depois que eu fizer todas essas aqui, eu vou vir e vou fazer duas maiores aqui atrás, tá? Mas isso você pode fazer da forma que você quiser, ó. Vamos supor que outra gavetinha aqui, você pode fazê-la pra escritório. Você pode fazer uma caixinha maior aqui. Você pode fazer uma menorzinha aqui. Deixa eu aproximar aqui. Você pode estar fazendo uma maior aqui pra colocar régua, né? Uma menorzinha que você pode colocar a clipe. Outra, né, num tamanho médio. Aqui você pode fazer uma grande assim, tá? E vai depender do que você vai usar e quais os materiais que você vai guardar, tá bom? Mas dá pra fazer várias coisas. Dá pra fazer pra meia, calcinha, que seria dessa forma aqui, né? Dá pra fazer, tá? Dessa mesma forma aqui. Depois você só coloca as divisórias. Ou então faz várias caixinhas pequenas e depois junto todas. Aí você faz da forma que você quiser, mas dá pra fazer caixinha pra guardar o que você tiver necessidade, tá bom? Bom, depois que você resolver como que você vai fazer, a minha eu já resolvi que vai ser cinco caixinhas aqui e mais duas aqui. Essas minhas aqui eu já medi, elas têm vinte por... Se não me engano, vinte por dez. É, vinte por dez. E a altura vai ser de sete centímetros. Depois que você descobrir tudo isso, o que você vai fazer? Vai pegar a régua, riscar no papelão e cortar. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço, tá? Então, aí depois que você definiu o tamanho que vai ser a sua caixa, né? Aí o que você vai fazer? Você vai medir, né? Ela aqui no... Colocar todas as medidas aqui no papelão Paraná, riscar bem certinho, tá? E depois com a régua também, tá? Você vai colocar aqui e vai cortar todas as partes da caixa. Prontinho, cortei todas as partes das caixas, tá? Pra fazer uma caixa, geralmente a gente precisa de cinco partes, né? Que é o fundo, tá aqui. As duas laterais maiores. Nesse caso, que não vai ser quadrada. E as duas laterais menores, tá? Essa minha caixa, ela ficou na medida de, como eu falei pra vocês, de vinte por dez. As laterais maiores eu cortei, claro, de vinte por sete, que a altura dela ficou de sete centímetros. Aqui, essas duas laterais menores, eu cortei de sete. E no lugar de cortar por dez aqui, eu cortei por dez.4. Porque quando eu colar essas duas aqui, olha só, aqui não vai mais ficar com dez, tá? Vai ficar com dez.4. Então, você tem que prestar atenção nisso, porque senão no final não vai dar certo, ok? Bom, depois que você fez isso, o que que eu fiz? Cortei os tecidos pra todas as partes, tá? E esses tecidos, você vai cortar, vamos colocar aí um dedinho maior do que o papelão, tá bom? E aí, depois que você fizer isso, a gente vai colar o tecido no papelão, ok? Esse aqui da parte do fundo, eu cortei maior do que um dedo, porque eu quero que ele fique bastante pra dentro, porque depois eu vou ter que colocar o papelão aqui embaixo, eu acho que vai ficar melhor assim, tá? Aí, eu vou passar aqui a minha cola com o pincel, porque eu acho que com o pincel a gente acaba colocando menos cola, tá? Mas você pode passar tranquilamente com o rolinho, até porque com o rolo vai mais rápido, né? Principalmente se for uma caixa grande maior, né? Senão você vai ficar muito tempo e quando você for colar, a cola já tenha secado, ok? Mas eu vou passar com o pincel. Pronto, depois que passar a cola, em todo o papelão, a gente vem aqui no tecido, põe o papelão em cima, vira ele, passa a mão do centro, né, pras pontas, tá? Depois que a gente fizer isso, você vai pegar aquela ferramenta que eu falei pra vocês, essa aqui, cabelo de anjo, tá? Vai colocar aqui nas pontinhas e vai cortar todas as pontinhas com essa ferramenta, tá? Pra quando a gente dobrar ele pra dentro, o cantinho ficar bem certinho, ok? Eu corto dessa forma, porque eu não tenho aquela base de corte, né? Se você tiver base de corte, você pode cortar com aquela outra... Com a base de corte, aquele negocinho de cortar, que é redondinho. E se você não tiver essa ferramenta, você corta mais ou menos esse tantinho aqui, ó. Tá vendo? Deixa mais ou menos esse tantinho aqui e corta, marca com a régua e corta dessa forma aqui, ok? Prontinho, depois que eu cortei aqui os cantinhos, vou passar a cola aqui. Vou passar primeiro nas laterais maiores, tá? E aqui pra virar o tecido, você pode, se quiser, né, tá usando a espátula. Eu geralmente nem uso, só se for muito pequenininho o pedaço do tecido. Eu já puxo assim com a mão, já aliso com a mão mesmo, mas tem gente que gosta de usar a espátula, tá? E aí você for fazer isso do outro lado também. Pronto, depois que a gente colou esses dois ladinhos, o que a gente vai fazer? Ó, aqui onde a gente deixou essa margenzinha, né, você vem aqui e coloca um pouquinho de cola dentro. Aqui também. Em todos os quatro cantinhos, tá? Aqui dá pra você fazer tranquilamente com a mão, mas nessa passagem aqui eu gosto de usar a espátula, tá? Aí eu faço assim, ó. Vem aqui com a pontinha da espátula e aperto ele pra baixo. Aí ele vai colar no outro, tá? Mas dá pra você fazer com a mão tranquilamente. E aí depois que você fizer isso, da mesma forma que você colou as laterais maiores, você vai colar as menores, né? Passa a cola aqui, cola essa, passa a cola aqui e cola essa. E assim eu vou fazer em todas as outras partes, tá? De papelão que eu cortei. Prontinho, olha só, colei todas as partes, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai juntar essas partes pra formar a nossa caixa, assim, olha só. Com a parte do tecido pra dentro, tá? Então, nós vamos formar a nossa caixa dessa forma aqui. E aí como que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, vamos usar bastante fita crepe, tá? Pra essa parte aqui. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Vou pegar essa lateral, vou colocar primeiro as laterais maiores. E aí nessa lateral aqui, eu vou colocar... Deixa eu ver aqui, tem que abrir mais pra vocês, ó. Pronto. Então eu vou colocar bastante fita crepe pra segurar, tá? Pode colocar bastante mesmo, ok? E aí, vou pegar essa partezinha aqui e vou passar a cola. Nessa partezinha aqui, ok? Que é ela que vai ser colada. Passar a cola aqui em toda ela. Essa forma aqui é a forma que você vai fazer em todos os lados. Do mesmo jeito que você tá fazendo aqui, você vai fazer nos outros lados, tá? Olha só, vou pegar aqui... Opa! Dessa forma aqui. Vou juntar. Pode tá fazendo assim. Vou juntar aqui. E aí, ela tem que ficar bem retinha com a outra, tá? Depois que você juntar aqui, você vem aqui e vai puxando a fita crepe. E aqui com o dedo, você vai olhando pra ver se elas estão ficando retinha aqui na parte de baixo, tá? Prontinho, gente. Depois que a gente fizer isso aqui, vamos colar essas partezinhas menores, né? Que ela vai ficar por fora. Aí, como que você vai fazer aqui? Você vai colar nas duas laterais e embaixo. Então, você vai colocar a fita crepe nas duas laterais e embaixo. E também vai passar a cola nas duas laterais e embaixo, tá? Já vou mostrar pra vocês bem certinho. Prontinho, vou passar a fita crepe nela aqui. Então, como eu vou colar nas duas laterais e embaixo, ela vai ser colada essa parte aqui. Então, eu vou pegar a minha cola e vou passar aqui. Tanto aqui nessa parte de baixo, como nas duas laterais, ok? E depois que eu passar, eu venho e colo da mesma forma, coloco as fita crepe e vou fazer isso dos dois lados e deixar secar. É. Então, pessoal, prontinho aqui as caixinhas, tá? Olha só, eu coloquei as quatro, sobrou esse espacinho aqui que eu vou fazer mais uma, que não vai ser desse tamanho, vai ser um pouquinho menor, tá? Talvez eu faça ela toda aqui, nesse tamanho, até aqui. Depois faça mais uma aqui e outra aqui, tá? Só que como acabou o meu material, algumas coisas, principalmente o papel cartão que eu tô sem, eu vou deixar pra fazer quando eu comprar esses materiais, né? Então, eu vou finalizar o vídeo com essas quatro aqui, que já estão prontas. E aí, gente, fica muito prático. Eu fiz essas caixas aqui no tamanho de um talher normal. Mas, se você pegar, também pode guardar pro talher descartável, normal, né? Tem umas caixas aqui que não estão finalizadas, porque eu vou esperar comprar o papel cartão, né? Essas aqui, ó. Vou esperar comprar o papel cartão pra poder colocar nelas direitinho. Mas aí, como é que funciona? Se você, como fica prático, você não fazer tudo junto, uma coisa é só. Você fazer os módulos tudo separado. Colocou o garfo aqui, e aí você vai ter alguma coisa, vai fazer alguma festa, alguma coisa. Aí, o que que acontece? Quando você for utilizar as facas, você pode tá retirando a caixa, né? Colocando na mesa, utilizando só ela. E depois, guarda aqui, no cantinho dela, tá? Então, é isso, gente. É muito fácil de fazer e fica muito bem organizado e prático pra usar, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos.